Graças e paz a todos. Um ótimo dia pra você. Hoje nós estamos aqui pra mais uma vez estarmos refletindo, meditando acerca dos ensinamentos advindos de Ezequias, o rei de Judá. Olha, ontem nós falamos que ele se prepara e ele traz uma palavra de ânimo àquele povo. Esforçando-os, animando-os, porque o Senhor é com eles. Ezequias, ele traz a memória daquele povo, o Deus de Israel, que nunca perde batalha. Um Deus forte e poderoso. Sabe, mas em seguida de ouvir essas palavras, alguém se levanta da parte do inimigo pra trazer dúvidas ao coração daquele povo. Hoje o texto que eu estou me baseando encontra-se em Isaías, capítulo 36. Você pode ler todo o capítulo, mas eu vou ler alguns trechos, alguns versículos dele. E nesse momento, o rei da Síria vindo, ele envia Rabzakeh. E aquele homem começa a trazer dúvidas ao coração daquele povo. E o que nós queremos falar nesse dia é acerca das guerras que travamos na nossa mente. Quando nós duvidamos, como nós esmorecemos na fé, como nós tutibiamos e como Pedro começamos a afundar. Aquele homem, ele começa a falar e ele e a Kim, Sebna, Joá, que eram servos de Ezequias, o mordomo, o escrivão, o chanceler. E agora, eles pedem a Rabzakeh que os fale em síriaco, pra que o povo não ouvesse. Pra que aquele povo não fosse atingido na sua mente por aquelas palavras de derrota, de ameaça vindas do inimigo. Mas ao contrário disso, Rabzakeh começa a falar na língua daquele povo em judaico. Pra que todos pudessem ouvir. Pra que aquelas palavras de afronta, aquelas palavras que traziam incerteza ao coração, chegassem aos ouvidos de todos. E ele então começa a falar, em versículo 14, assim diz o rei. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tão pouco Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo, Infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dês ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Aliai-vos comigo, e saia a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. E aí ele começa a trazer a dúvida ao coração. Quando às vezes, irmãos, nós travamos batalhas na nossa mente. Onde Deus nos fala algo, onde o Senhor usa pessoas ungidas do Senhor para nos trazer uma mensagem de fé, de esperança, de certeza em vitória em Cristo. Mas Satanás, ele levanta alguém para te desanimar. Para te fazer retroceder. Para te fazer desacreditar. Nas promessas do Senhor. Sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Sobre os seus sonhos. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz. Tomai o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, ele precisa estar colocado na sua cabeça, a fim de proteger a sua mente. Porque Satanás lançará os seus dardos. E se sua mente estiver desprotegida, será alvo fácil para o inimigo atingir. Nós precisamos encher a nossa mente das coisas que são do alto. Trazer a memória, a palavra de Deus e tudo aquilo que nos traz esperança. Deixarmos de ouvir a voz do povo. Porque o povo manda Bartimil calar. Repreende Bartimil, para. Porque esse mesmo povo, lá quando Moisés envia os espias. E apenas Josué e Caleb vêm com uma palavra de vitória. De certeza no Deus que estava com eles, apesar dos inimigos que estavam naquela terra. Apesar dos amalequitas, apesar dos eteus, dos jebuseus, dos amorreus. Apesar daqueles que viviam naquela terra, que eram gigantes. Ele entendia que o Senhor havia feito uma promessa. E Deus não é homem para que minta nem filho do homem, para que se arrependa. Aquilo que Ele nos diz, Ele cumpre na nossa vida. E aqueles homens dizem, subamos animosamente e possuamos lá em herança. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque Ele sabia que o Senhor havia feito uma promessa àquele povo. E Ele diz, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Por quanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não os temais. Essa é a palavra de Josué e Caleb, aquele povo. Mas eles desacreditam porque dez disseram o contrário. E nesse dia eu quero perguntar para você, quem você tem escutado? A voz da multidão? Porque às vezes nós dizemos, a voz do povo é a voz de Deus mentira. Muitas das vezes a voz de Deus ela ecoa sozinha. Uma voz que vai de soar, diferente das outras vozes. Mas nós precisamos estar atentos porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. E elas o seguem. Eu quero ler um texto para você. Para nós encerrarmos a nossa reflexão. E é a história do sapo. E diz assim. Era uma vez um grupo de sapinhos que organizaram uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta. Uma multidão se juntou em volta da torre para ver a corrida e animar os competidores. A corrida começou. Sinceramente, ninguém naquela multidão toda realmente acreditava que sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo da torre. Eles diziam coisas como, oh, é difícil demais. Eles nunca vão chegar ao topo. Eles não têm nenhuma hipótese de sucesso. A torre é muito alta. Os sapinhos começaram a cair um por um. Só uns poucos continuaram a subir mais e mais. A multidão continuava a gritar. É muito difícil. Ninguém vai conseguir. Os outros sapinhos se cansaram e desistiram. Mas um continuou a subir e a subir. Este não desistia. No final, todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre, com exceção do sapinho que, depois de um grande esforço, foi o único a atingir o topo. Naturalmente, todos os outros sapinhos queriam saber como ele conseguiu. Um dos sapinhos perguntou ao campeão como ele conseguiu forças para atingir o objetivo. E o resultado foi que o sapinho campeão era surdo. Sabe, às vezes nós temos que ser surdos para as vozes do mundo. Surdos para as vozes de Satanás. Vozes que muitas das vezes vêm ao nosso ouvido. E nos incita a fazer algo errado. Nos incita a murmurar. Nos incita a desacreditar nas promessas de Deus. Nos incita a esmorecer na nossa fé. Mostrando quão grande é o nosso inimigo. Que não somos capazes de conseguir. Que precisamos desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Da salvação da nossa família. Da mudança da nossa situação. A cura que esperamos. Mas eu convido você, nesse dia, a ouvir a voz de Deus. Aquela voz doce e mansa. Que nos diz, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas. Creia que se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que Deus fale profundamente ao teu coração com essa palavra nesse dia. E que você possa compartilhar essa mensagem de Deus às pessoas. Que Deus te abençoe.